Salvações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanios, cineasta falido. Exatamente, falido com toda certeza, porque o que a gente vai falar aqui, meus amigos, que tristeza deplorável é essa, Jesus amado. A gente fez o jogo versus filme do primeiro filme do Mortal Kombat aí, e está a hora da gente fazer o mesmo quadro, só que com o filme Mortal Kombat Aniquilação, que eu tenho certeza que muitos de vocês já viram aí, entendeu? Porque o primeiro filme, ele foi um grande sucesso de filme de games aí. Depois de fiascos como Street Fighter e Mario que vieram antes, esse filme do Mortal Kombat emplacou o primeiro sucesso de uma obra que é um game e foi para as telonas. Só que aí, rapaz, eles foram tentar continuar e não deu muito bom o negócio. Não, a gente vai citar cada um desses momentos aqui para vocês. Provavelmente a gente vai ter que fazer uma parte 2, porque é tanta coisa zoada que não vai caber num vídeo só. Então, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, inscrevendo no canal e ativar o sininho para dar notificação nos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa e poder ficar esperto e vem com a gente. E não se esqueçam novamente de nos seguirem nas redes sociais. Está aparecendo aqui embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta, e logo em seguida do Alanios. Então, vamos lá começar com esse negócio zoado. Alanios, por favor, meu amigo, comece puxando aí a primeira coisa que a gente tem que comentar desse vídeo de hoje. Cara, eu vou começar com a menos pior, com o Scorpion. Se não bastasse no primeiro filme, ele ia ter uma cobra saindo da mão. Eles não ficaram muito satisfeitos, entendeu? Que ideia foda que a gente teve de colocar uma cobra no lugar da Kunai e do Scorpion. Por que a gente não coloca duas no Mortal Kombat de Inquilação, não, cara? Não ficou legal. Alanios está até engasgando ali já, entendeu? Eu estou. Sabe o que é o pior de tudo, Alanios? O Scorpion, pelo menos no primeiro filme, ele é um personagem foda, cara. Ele luta muito e tal. Se vocês compararem os atores do primeiro e do segundo filme, que não é o mesmo, o desse, do Mortal Kombat de Inquilação, ele é um maracujazinho de gaveta. Ele é magrelo, parece que o Scorpion deu uma encolhida. Ele deve ter ido para o spa em Netherrealm porque ele voltou magrelo demais, entendeu? Assim, não que os atores do primeiro filme fossem uns monstros musculosos e tudo mais, tá? Sim. Mas, cara, essa cobrinha esquelética aqui que o Scorpion manda, mano... Vocês já viram o esqueletinho de Cascavel? Essa questão dos atores que a gente está falando é uma diferença muito grande, porque o primeiro filme, cara, quem faz o Scorpion é o Chris Casamassa, que é um ator muito bom de filme de ação também, entendeu? Ele voltou para poder fazer o Scorpion no Mortal Kombat de Conquista, que a gente ainda vai fazer um jogo versus filme também. E eu não entendi por que ele voltou para esse segundo. Pode ser que pela participação pequena que o personagem teve, né? A roupa ficou pior do que a do primeiro filme. O cara luta menos. A máscara está terrível. Mano, tem cosplay que fez melhor do que o filme, tá ligado? Tem. Na BGS ano passado a gente viu, inclusive. Sabe o que é pior, Alainos? O primeiro filme ele faturou bem, cara. Aí no segundo filme eu acho que eles decidiram economizar um pouco mais, entendeu? E continuando aqui, cara, essa lista de coisas zoadas desse filme, a gente não pode falar de Scorpion sem falar de Sub-Zero. Vamos falar aqui da aparição do Sub-Zero também, que faz uma participação extremamente pequena, que é basicamente a cena onde o Scorpion está. A aparição do Sub-Zero levanta umas coisas que, pelo amor de Jesus... Eu imaginava até o presente momento, que quando ele chega ali para poder ajudar o Liu Kang e a Kitana, que estão lutando contra o Smoke e tal, ele chegava voando. Era estranho por conta do jogo de câmera que tinha ali e tudo. Aí eu fui rever essa cena para poder lembrar e tem uma tirolesa de gelo ali, Alainos, com as perninhas durinhas do Sub-Zero ali e ele escorregando, mano. Ah, nem... Cara, é uma cena horrível. Ele chega ali todo esticadinho assim, soltando um gelinho pela mão ali. A ponte de gelo que ele faz na hora que ele está brigando com o Scorpion é um baita de um isopor ali. Eu ia falar isso. Ele dá uma pesada, o negócio quebra. Sim. Está doido, mano? Você não pode pisar no treino direito, está quebrando, está rachando. O que é que é isso? Ele faz um baita de um esforço ali para fazer uma ponte de gelo e que a hora que ele pisa em cima, quebra. Assim, a gente conhece o Sub-Zero, cara. A gente conhece o Kalyang. Depois do Mortal 10 ainda, a gente viu o quanto o cara é zika. É muito fajuto esse Sub-Zero, mano. Cicatriz feita com canetinha. A gente fazia uma cicatriz dessa na escola para poder mostrar que a gente era o Sub-Zero, entendeu? É, exatamente. Muito zoada a participação. A roupa também está zoada, como a do Scorpion, a gente comentou aqui. Esse é só mais um dos diversos problemas que esse filme tem. E vamos partir aqui agora, Alanis, para uma grande decepção nesse Mortal Kombat Aniquilação, que foi a troca do Raiden, do ator, que era Christopher Lambert, fantástico, no primeiro filme. E eles trocaram para o James Renner, que ficou horroroso, cara. Desculpa se alguém está assistindo aí curte o ator, mas não, não deu. Ficou muito ruim. Realmente, o que eu tenho para falar é que que Raiden burro, cara. É burro, é inocente, está mais preocupado com estética do que qualquer outra coisa. Fica zoando os outros por conta de confiança. É foda, mano. Cara, parece que ele virou Deus ontem. Ele não sabe fazer o trabalho direito. O Jax põe o braço lá. Agora você põe o braço, você é um bosta. Porra, como assim? Pois é, cara. Nossa, esse negócio que o Alanis está falando do Raiden ser burro, só para a gente poder contextualizar melhor, é o seguinte. No início do filme ali, quando o Shao Kahn pega o Johnny Cage e está ameaçando ele quebrar o gravê da jaca dele, aí eles começam uma leve discussão ali e o Raiden não aceita muito bem essa situação. usa um poder dele que envolve todos os capangas principais do Shao Kahn ali, que é Motaru, Reigns, Mok, Sindel e tudo. Aprisiona eles numa energia, entendeu? Aí ele fala, não, eu troco eles por Johnny Cage, não sei o quê. Até aí tudo bem. Pô, o Raiden vai abrir mão de eliminar os principais generais do Shao Kahn ali pela vida do Johnny Cage. Pô, legal, mano. O cara me parece ser bem esperto. Eles falam meia dúzia de coisa lá que eu não lembro e o Raiden vai abrir mão. Tipo, ele tira a energia e vai lá para poder resgatar o Johnny Cage. Aí o bicho vai e quebra o pescoço do pop. Coitado, Raiden, você é muito tapado, velho. Você confiou no Shao Kahn, não é nem a Lange. É, mano, só pega o Johnny Cage primeiro. Negocia, Raiden. No primeiro filme, ele chega ali, só põe um choquinho, ele diz, eu acho que não, os caras já, opa, desculpa, não faço mais. Nesse aí, Shao Kahn vai lá, mas o cara, pronto, pega agora. Toma aí, toma aí os que você queria resgatar aí, tá aí para você. É assim, é terrível. E a frase dele, no final do filme ali, eu tenho orgulho de morrer como mortal. Caramba, vai morrer como? Sem ser mortal. Já vou morrer um imortal. Tenta aí, Raiden. E antes da gente continuar, tem uma frase do Johnny Cage, que inclusive o ator foi trocado, não é o Linden Ash, mas isso é uma afronta, porque o ator fez muito bem o personagem do primeiro filme. Ele tá lá vendo aquela galera do Shao Kahn chegando, os generais, aquele exército de capanguinha lá que não serve para nada e tudo. Ele olha para todo mundo assim, dá aquele foco na cara dele e fala, isso não é bom. Sério, Johnny Cage? É sério mesmo? Você tá falando que não é bom isso aí? Você podia ser menos óbvio, né? Capitão óbvio. Mas continuando a falar do Raiden aqui, meu amigo, porque tem muita coisa para a gente poder comentar do personagem que é zoada. Tem um momento no filme que ele vai pedir aconselhamento lá para os deuses ancestrais. Aí ele entra lá no templo, o Alan já tá rindo já. Ele entra lá no templo, começa a conversar com a galera e tudo, aí chega lá, Liu Kang, Jade, Jack, Sonya, podem encontrá-lo. Do nada, cara, ele aparece magicamente com um efeito muito ruim fazendo a cambalhota ali para poder chegar no pessoal. Só que aí, ele larga aquele cabelo lambido, esquisito que ele tem no filme e o mais zoado dessa situação é que, além dele ter ido pedir aconselhamento para a galera, Alan, ele aproveita o momento para poder ir no barbeiro, cortar o cabelo, trocar de roupa. O cara vai trocar madeira com os deuses ancestrais e passa no barbeiro depois. Não, sabe o que eu imaginei que aconteceu ali? Ele terminou o aconselhamento com os deuses ancestrais, que era uma coisa importante para a gente ver. E ele ficou lá mais um tempo, aí os deuses ancestrais falaram, pô, você está precisando cortar esse cabelo, troca essa roupa aí, está difícil, a partir de agora você é mortal e o único mortal de cabelo comprido que a gente permite é o Liu Kang, então corta o seu. Ele é o escolhido, você não pode mais, entendeu? E o Raiden chega lá passando a mão na cabecinha, tipo, pô, novo visual, que não sei o que, aí ele dá aquela zoada no Jax, qual que é o problema dos seus braços? Aí o Jax até comenta, tipo, pô, eu te conheci, tem cinco minutos e você já está de zoação, aí ele fala, não, não é falta de respeito, não, você tem que ter mais confiança em você mesmo. Velho, o cara colocou um braço que aumenta a força dele para poder enfrentar seres sobrenaturais de outro mundo, qual que é o problema? Pois é, você não está brigando com um bandido de rua, não. Ele não desaprendeu a lutar artes marciais, porque ele colocou uns braços biônicos, ele só está mais forte. Exatamente. E o que dizer do Shinnok nesse filme, cara? Olha, o Killer Shinnok foi bárbaro, não. Estou ofendendo ele, é uma situação ali que mostra que quem fez o filme não entendia nada do jogo. Shinnok, pai do Raiden e do Shao Kahn. Isso hoje em dia, a gente conhecendo a história do Mortal Kombat como a gente conhece, os detalhes e tudo mais, a gente sabe que o Shinnok ele é um deus caído, mano. Não tem nada a ver com o Shao Kahn e com o Raiden e eles me colocam lá. Shinnok dando bronca no Shao Kahn, Raiden tendo um bate-boca com o pai dele lá, falando que não é vergonha nenhuma lá, ter o coração mole. Todo jovenzinho revoltado lá. Não é fraqueza não, pai, são decisões que a gente não consegue entender, mano. E o Motaro usando brinco, Alanis? Verdade. Motaro usando brinco. Assim, e não é nem um brinco tribal, é um brinco igual você vê nos carinha punk que você encontra na rua assim, à noite e tal. Exato, cara. Ele pegou uma argola e simplesmente colocou na orelha, foi na 25 de março, pegou um brinquinho em chin-frim lá, entendeu? E botou na orelha, é isso. E a cagada não para aí, né? Porque vocês conhecem o Noob Saibot, né, gente? Vocês lembram que ele é o Bi-Han. Nesse filme não é não. Nesse filme, o Noob Saibot é o Venom. É verdade, mano. Ele é um simbionte, cara. No final do filme, quando o Ermac está lutando contra a Sonya, ele faz um clone, ele faz um outro personagem ali para poder lutar. É o Noob Saibot, cara. Está com a roupa escura, tudo certinho ali e tudo. Se vocês pesquisarem no YouTube, Ermac vs Sonya no Mortal Kombat de Aniquilação, eles colocam lá no título Ermac e Noob Saibot vs Sonya. Meu amigo, o que eles fizeram com esse personagem, cara? Está certo que nessa época não existia muita coisa ainda de lore, muita coisa estabelecida, mas já se sabia um pouco a respeito do Noob Saibot e que ele não era parte do Ermac. Sim, com certeza. E o Ermac, ele veio como um erro, cara, entendeu? Assim, não tinha por que eles associaram os dois personagens dessa forma. E nós temos a participação pífia do Rey também, né, Alanis? Isso aparece para chorar e morrer. É, ele aparece no início do filme, faz umas podesinhas de luta lá meio louca e tudo assim, tipo, mostrando que ele sabe fazer alguma coisa. Depois, na próxima cena que ele aparece, ele está lá choramingando para o Shao Kahn, tipo, ô, desculpa, cara, meu papel de general não foi muito bom aqui não, não sei o quê. O Shao Kahn, Ren, você me decepcionou. Toma martelada e cai no fogo. Acabou. Sem contar que antes ele pega e dá uma porrada no dragão ali só para fazer uma luzinha para assustar o povo, né? Exatamente. Olha como é que eu sou forte, entendeu? É. Tá vendo esse dragão aqui, ó? Vai sair luz, ó. É muito zoado, cara. Essa é a participação do Ren, para vocês terem ideia. E os animalites no final do filme? Alanios, o que é aquilo, cara? Meu Deus do céu, era melhor eu ter deixado sem. Tudo bem que naquela época os efeitos especiais não eram tão avançados e tudo, mas a gente tinha coisas legais. Vejam Exterminado do Futuro 2, que é um filme que passa até hoje pelos efeitos especiais que ele tem, que foi de 91, e esse filme do Mortal Kombat veio depois, cara. Aí eles fazem aqueles animalites lá zoadaços, entendeu? O Liu Kang que se transforma no dragão, o Shao Kahn se transforma no Aydra, que foi até interessante a ideia do Shao Kahn virar um Aydra e tudo, mas é muito mal feito, aquela luta deles ali não dá para se entender muita coisa do que está acontecendo e tal, e não serviu para nada. A única animalidade na verdade que funciona nesse filme é a do Nightwolf que ficou legal. É a única coisa boa no filme inteiro, eu acho. Os efeitos visuais dessa animalidade, se não fosse suficiente eles serem muito ruins, eles atrapalham. Na hora da ação você não sabe o que está acontecendo. Você vê os bichos batendo, meu, parece que é um filme que foi feito na década de 74, que você tinha uns efeitos visuais que era stop motion, é muito ruim. Sem contar que deram um animalite para o Shao Kahn que é uma Aydra, ele não tinha animalite, não tem e não vai ter. Bom, até agora não vai ter, tá? E deram um par de asas para o Liu Kang ali porque o dragãozinho dele parece o dragãozinho do Altairhead Beast, não serve para nada. Vai ali, dá uns chutinhos, meia dúzia de golpe e acabou a animalidade. Não ficou legal? Essa é a verdade, entendeu? E além dessa parada do Nightwolf, tem mais uma coisa que ficou legal nesse filme que eu acabei de lembrar. A música, que toca a música tema. Bom, meus amigos, mas então é isso. Essa foi a lista do primeiro vídeo de jogo versus filme do Mortal Kombat Inquilação. Espero que vocês tenham curtido aí. Se vocês gostaram de fato, meus amigos, comenta aqui embaixo que a gente traz a parte 2 porque ainda tem muita coisa zoada nesse filme que vale a pena comentar. Baraka, Shiba, essas coisas, entendeu? Comentem embaixo se vocês curtiram, se vocês querem a parte 2. Deixem também a opinião de vocês sobre o filme. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se você deu uma olhada para o fim esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fomos! 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 Fomos!